O Senai Goiás está recuperando respiradores mecânicos e entregando os equipamentos para vários hospitais em Goiás. Olha que beleza, legal, hein? A ação é para ajudar, né? Para ajudar o tratamento aí de pacientes com a Covid-19. Douglas Fernandes, conta pra gente aí essa notícia, meu amigo. Olha, esses respiradores, eles estavam encostados, principalmente da rede pública estadual de saúde, por falta de manutenção. E foram repassados para o Senai da Vila Canaã, que começou ali o trabalho de reparo desses equipamentos. Ao todo, foram 130 que foram entregues até agora e desses, 42 começaram a ser entregues para hospitais da região metropolitana da capital. Para dar mais detalhes a respeito dessa iniciativa, a gente vai conversar com o diretor da escola Senai, o Clayton Vieira, que vai falar com a gente sobre o que vem acontecendo aí com esses respiradores. Eles estavam parados, obsoletos e vocês decidiram aí recuperar esses equipamentos, não é isso? Sim, o Senai montou uma rede colaborativa nas unidades em todo o país. São 40 pontos e a unidade Senai Vila Canaã, ela está atuando e recebendo respiradores para Goiás, assim como a unidade César Senai de Rio Verde e também uma parceria que a gente tem com a UFG. Agora, esses equipamentos já começaram a ser distribuídos para os hospitais? Sim, ontem mesmo a gente entregamos 10 respiradores, né, para o hospital do Senador Canedo, um respirador para o Hospital Municipal de São Paulo e um para Anápolis. No total, são 22 respiradores entregues e nós temos mais 20 respiradores em calibração que serão encaminhados através da Secretaria Estadual de Saúde para Águas Lindas, para o Hospital de Campanha de Águas Lindas. Vocês também estão recebendo respiradores que estão com defeitos de hospitais particulares também para ajudar nessa campanha, né? É, o objetivo do Senai, né, é contribuir através dessa rede de voluntários para salvar vidas e a gente está recebendo respiradores através da Secretaria Estadual de Saúde, das Prefeituras Municipais e outros hospitais que tenham respiradores que precisam ser reparados. São respiradores que tenham tido baixa anteriormente por inviabilidade, por uma questão de manutenção de alto custo, mas que neste momento, onde não tem respiradores para comprar e que a gente colocou a equipe de voluntários à disposição, esses voluntários das indústrias, nossos professores do Senai, UFG e outros, empresas da saúde, se tornou viável a manutenção neste momento e repôs esses ventiladores para atender aos hospitais e a salvar vidas. E os custos com as peças para reparar os equipamentos? Então, através da rede Senai, a gente tem várias indústrias parceiras em todo o país. Em Goiás, a gente também tem uma parceria local junto com o MPT e com a Votorantim e a gente tem feito a aquisição de peças e reposto essas peças aos equipamentos gratuitamente. Então, toda a manutenção é gratuita, graças a esse apoio das indústrias e desses parceiros e também da atuação dos técnicos nessa manutenção. E essa não é a iniciativa apenas do Senai Goiás, não, né? Não, é em todo o território. São, como eu disse, 40 pontos de manutenção em todo o país, estão distribuídos em todo o território nacional e ontem, até a data de ontem, a gente tinha entregue 1.400 respiradores a nível nacional. Estamos na caminhada nesse mês de junho para que o Senai consiga, através dessa rede de voluntários, alcançar 2.000 respiradores entregues até o final do mês. Diretor, só para a gente encerrar rapidinho, até então a gente não ouvia falar tanto sobre respiradores, né, que fazem parte ali dos equipamentos da UTI. Isso mostra a importância desses equipamentos nesse momento de pandemia e dessa iniciativa que vocês colocaram em prática, né? Isso. Os ventiladores se tornaram um gargalo, né, pela limitação de ventiladores para atender aos casos mais graves de Covid, entendendo que é a única saída dessa pessoa. Então, o Senai estima que cada ventilador vai poder salvar até 10 vidas aí nesse período de pandemia de 5 meses, considerando que cada pessoa fica em torno de 15 a 20 dias num aparelho desse, quando ele está em estado grave. Obrigado pela participação aqui no nosso programa. Cláudio? Valeu, Douglas. Obrigado, parabéns, né, para o Senai, para todas as indústrias aí nesse momento de crise, que está todo mundo precisando desses respiradores, né, uma ótima iniciativa. Parabéns para o pessoal, show de bola mesmo. Parabéns para o pessoal, show de bola mesmo.